Então, são muitas dessas pessoas que passaram e conseguiram. Porque eu acho que... Claro que eu nunca tive esse momento de superação. Que bom, porque eu acho que precisa de muita força. Mas eu acho que em dado momento você tem duas opções. Ou você se entrega e fica, ah, coitado de mim, que filho da mãe é o outro. Que droga de vida, por quê? Ou você pega e fala, não, peraí, calma. Vamos pra frente, né? Porque eu não sou coitadinha. Como é que funciona? Você também teve uma situação. É bem isso que você disse, o que acontece. Eu tava com... Pra fazer 40 anos, eu fiz na UTI. Tive a segunda filha. Doze dias depois que eu tive a minha filha. Tava dando de mamar. Tava amamentando e, de repente... Quer dizer, durante o dia eu tive muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Fui pro pronto-socorro. Foi mesmo? Achei que tava com meningite. Fui pro pronto-socorro. Me deram só um remédio na veia, né? Voltei pra casa porque eu estava despreocupada com o horário de amamentar. Aí, preocupada com a amamentação. Era a primeira vez na vida que eu iria fazer uma festa surpresa pra minha filha, que hoje tem 18 anos. Aí eu falei assim, não, vou fazer essa festa surpresa. Quando eu voltei, quando chegou a noite, comecei a ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E o que eu achei diferente de todas as dores de cabeça que eu tinha, porque eu tinha sinusite, enxaqueca, é que eu não tava conseguindo deitar. Eu só conseguia ficar com a cabeça assim, e muita dor, insuportável. Aí, por exemplo, eu já perdi a noção do horário. Eu não sei o horário que eu tive, o AVC, que eu tive uma trombose cerebral hemorrágica. Eu tive dois. Então, esse segundo foi quando eu tava amamentando, eu tava com a minha filha no peito, e a cabeça tava doendo, doendo, doendo. Aí, de repente, eu fiquei cega, cega, cega. E essa quase foi no chão? Eu não enxergava, é, eu segurei, mas eu não enxergava. Você começou a gritar? Eu chamei, eu chamei a enfermeira. Aí me deu o desespero, porque eu não conseguia enxergar a minha filha, eu não conseguia enxergar. Também não entendi o que que tava acontecendo, e aquela dor absurda. Mas eu não enxergava mais nada. Mesmo, mas mesmo tendo o AVC, eu consegui lembrar do telefone da minha irmã, pelo tato. Assim, porque eu pensei, na hora, eu tava com o meu marido, mas o meu marido, eu sabia que não iria me socorrer na hora, que não é o marido daqueles que vira pra gente e fala assim, ah, pega um táxi e vai no pronto-socorro, ou chama sua irmã. Não. Eu tendo AVC, eu tive essa consciência, que assim, eu preciso ligar pra minha irmã. Ou pra VAM, que é uma... que trabalha comigo, eu tinha a sensação... Pra me levar pro hospital. Pra me levar pro hospital, eu sabia que eu tava muito mal. Eu consegui, assim, pelo tato, pegar... Não, mas ele não sabia. Eu moro numa cobertura duplex, ele tava no andar de cima, eu tava tendo isso embaixo. Aí, na hora, eu consegui, pelo tato, ligar e falar, ah, tô muito mal, me ajuda, Joana. Não lembro, depois eu... Quando eu acordei, depois, foi a mesma situação, eu já acordei numa UTI, eu tive uma trombose cerebral hemorrágica, eu fiquei 18 horas de cirurgia, abri a cabeça toda, hoje... O que é uma trombose hemorrágica? É um vaso do cérebro que rompe, sangra dentro, né, e comprime toda a estrutura cerebral, é uma coisa muito grave, muito grave. Você precisa de abrir a cabeça. A Nani nasceu de novo mesmo. Isso aí é uma coisa que pode acontecer pra qualquer um? Pode acontecer pra qualquer um, em geral, eles são gerados por aneurismas, que já são congênitos, e por situações que complicam, ou de pressão alta, ou o pós-parto, podem acontecer, mas são raros. Eu fiz tratamento pra engravidar, isso é bom deixar como a nossa vida. Tomou uma carga hormonal muito grande. Fiz 14 tentativas de fertilização in vitro, no decorrer dos anos. Nossa! 14 anos que eu tive. Eu tenho uma filha de 18 e uma de 4. Valeu a pena, então. E foram 12 dias. Tudo vale a pena por um filho. Mas o mais difícil foi porque, com esses dois AVCs, que eu tive dois, porque encontraram sangues de tempos diferentes dentro da minha cabeça. Que loucura! E teve que ser aquela coisa assim... Cortou a sua cabeça inteira? Inteira. Esse lado aqui, eu sou uma mulher literalmente cabeça aberta. E me conta, e como é que foi a recuperação? Você teve medo de... Luciana, é muito difícil, porque, quando você tem... Eu entrei em coma, tive coma, tive a UTI, fiquei 18 dias, e você perde a noção de tudo. A gente não tem noção do que é. Se lembrava da sua filha? Não. No início, não. Por isso que eu estou falando. E o que mais me incomodava é que, quando, acho que uns 3, 4 dias depois, que a gente começa a ter um pouco de noção de onde eu estou, o que está acontecendo, que a gente só vê tudo branco naquela UTI, é que falaram, Nani, calma, você teve um problema, você operou, e os meus peitos, vocês doíam muito, porque eu estava com muito leite, eu toda amarrada, rasparam o meu cabelo todo por baixo, por causa da cirurgia, e falaram assim, você teve um AVC, você teve que ser operada, mas agora já está tudo bem. Mas, nesse tempo que eu fiquei na UTI, eu perdi 18 para 19 quilos, eu desaprendi a andar. É um lado, porque eu não dei entrevista para ninguém, eu só falei com a Sônia depois, porque as pessoas estavam anunciando a minha morte, e falando que eu tinha ficado... É difícil você ser famosa, e ter que passar por todo esse processo na mídia? Não é difícil, porque, você sabe que eu a vida inteira trabalhei, eu fazia televisão ao vivo, o sonho da minha vida era essa filha, e, de repente, você se vê em uma UTI de um hospital... No momento que você estava celebrando. No momento que você estava celebrando, você estava com a filha de 12 dias, você com os peitos todos amarrados, com a cabeça toda também fachada, e, depois de você entender aquilo, você se vê atrofiando numa cama, eu desaprendi a andar, e eu perdi a visão periférica, do lado esquerdo. Então, assim, dos dois olhos, quando fala visão do lado esquerdo, a gente pensa que é um olho, mas não, dos dois olhos. Não voltou? Eu enxergava, Luciana, nesse período, em uns bons meses, como se fosse um cavalo de corrida, aquele que coloca um tampão nos olhos, e você só enxerga para frente. Aí eu falei, você não pode ter dó de você. A gente entra num momento que a gente fala assim, eu não posso ter dó de mim, porque tem gente que está numa situação, muito pior que a minha. Aí eu falei, vou voltar. Aí, Luciana, eu falei assim, eu quero voltar, eu quero voltar a trabalhar. E aí, três meses depois, eu falei lá para o Marcos Tolentino, da televisão que eu trabalho, da Rede Brasil, eu falei assim, eu quero trabalhar. Claro. Aí ele falou assim, mas aí a única coisa que eu fiquei insegura foi com um salto. E com um... Eu tinha um degrau, como esse aqui, eu não consegui descer o degrau, porque eu falei assim, como eu não estava enxergando, do lado esquerdo, eu falei assim, eu quero só apresentar o programa, mas sentada. Aí eu fiquei fazendo o programa, comecei a fazer a sentada, e peguei o doutor Roberto Carneiro, que foi o meu médico, e que me incentivou muito, que para voltar a visão, eu tinha que trabalhar muito os dois lados do cérebro para tentar voltar... fazer aqueles exercícios, né, que fazem... Voltar a visão. Fiz a terapia para a vez. E eu consegui, nesses quatro anos, eu consegui recuperar uns 90% do que eu perdi da visão. É isso aí. Aplausos para ela. Muito bonita essa história. Arrasou. Muito bom mesmo. E como você, temos também essa doidinha que é namoradeira, Tiziane. Tiziane, vamos colocar aqui um pouquinho dessa história. Coloca aí. Tiziane Duarte participou pela primeira vez do Super Pop num especial para a Gabi Amarantos. Vamos, vamos. Bonita, senhoria. Você merece, muito, hein? Muito bem, você está aqui. Eu também. Você é muito feliz, tia, tia. Você merece. Eu tenho que ser muito feliz. Ela é fã da cantora. E você tem tudo nesse punk? Você fica o dia inteiro no site, fica colocando fotos? É, o posto a gente fica seguindo ela, para onde ela está, o que ela posta no Twitter e a gente vai encaminhando. Vai encaminhando. Você tem fotos dela, os programas que ela participa. Tem, às vezes eu tiro fotos da televisão e posto. Por conta de uma meningite aos 10 anos de idade, Tiziane se tornou uma cadeirante. Mas ela superou as dificuldades e se tornou uma campeã. Eu comecei em 2009, fazendo, foi para perder o medo de nadar. Com o mês, eu já estava nadando o crau e o peito. A minha carga de treino aumentou, aí eu adoeci, fui competir doente ainda. Só que, graças a Deus, na minha primeira competição, eu já consegui ir para o nacional. Olha a quantidade de medalhas. Eu vou te contar uma coisa, eu não sei nadar. Eu te ensino. Você me ensina? Não sei nadar. É fácil. Respirava tudo errado, você vai me ensinar então. Aí você corta a perna e você vai me ensinar. Nossa, nossa equipe resolveu conhecer melhor a vida dessa guerreira. Ela é boa aluna? Me conta. A Chistena é uma pessoa muito boa aluna, esforçada, dedicada. Só falta realmente quando há necessidade, devido aos campeonatos, aos cursos que ela ministra, de sua área. Então, é uma boa aluna sim. Isso aqui é importante mostrar que tem essa rampa, acessibilidade, né? E aí, Marcílio, me fala uma coisa, você leva a Tiziane até onde? Até o metrô. Até o metrô. Por que, Tiziane? É uma subida? É uma subida. Subida fica mais complicada para você? Fica, fica mais complicada. Quando vai chegar no meio do caminho, o braço vai cansando. Você leva quanto tempo para chegar em casa, da faculdade, da sua casa? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Vamos nessa. Bom, agora começa uma outra batalha. Qual seria? As calçadas, que são um grande obstáculo para mim, que as pessoas não cuidam e aí eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu ando no asfalto, na pista. Olha aqui, Reinaldo, dá uma olhada aqui. Por exemplo, para ela passar é complicado sozinha. É, muito complicada. E aí você vai se cansando. Eu quero que o Reinaldo mostre um pouquinho, para aqui um pouquinho. Mostre a sua mão de empurrar, a cadeira. Olha só. A força de vontade e o alto astral de Tiziane chamaram a atenção da nossa equipe, que preparou uma surpresa para ela. Como assim? É, mentira. Tudo bom? Tudo bem? O que é isso? O negócio é tudo de boa essa cadeira? Essa cadeira é bem, bem sofisticada, tem suspensão, tem luz para andar até a noite, entendeu? Como assim? Uma cadeira muito legal, roda uns 40 quilômetros, mais ou menos, uma carga. Tiz, peraí, eu vou ficar aqui do lado da Tiz. Tiz, me conta. Eu estou surpresa. E se essa cadeira fosse sua? Essa cadeira é dela? É dela, claro. Pode levar embora hoje? Pode levar embora hoje. Um presente para ela? Que Deus tem dobro para vocês, viu, da empresa. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí, Tiziane, você é para-atleta brasileira, ganhou, assim, muitas vezes, muitos troféus, como é que é isso? Você veio ao Super Pop, e olha só, Mariane, eu te conto a história, ela não queria aceitar as pernas mecânicas, ela tem uma cadeira de roda, que ela vai para a balada, que ela vai para não sei aonde, ela arrasa, eu fazendo aqui, porqueira aqui, ela faz, ela sobe a ladeira, e ela fazia a coisa, você viu ali, e não queria, Mariane, você lembra o que eu te falei? Vem cá, e de cadeira de roda, você que ajuda, que trabalha com isso, as ruas de São Paulo não são fáceis para quem tem alguma deficiência. A acessibilidade na nossa cidade é muito difícil, né? A gente até justifica uma secretaria da pessoa com deficiência para a gente trabalhar por isso. Porque é muito difícil, né? Como é que faz? Para todo mundo, né? Não é só para as pessoas com deficiência, para idosos, para a mãe com carrinho, para, enfim, pessoas com dificuldade de mobilidade, ela estava contando para a gente a acessibilidade no clube que ela treina, no centro olímpico, Sabe o que é difícil? A gente fez até um negócio, você sabe como é que é para ela chegar lá? Coloca aí, Simone Garuti, olha isso, quanto tempo demorou para ela chegar lá? Coloca, para ela chegar da casa dela até o treino. Coloca aí, Simone Garuti mostrou. Quanto tempo e médio você demora para tomar o ônibus? Depende, né? Quando vem adaptado, é rapidinho. Por exemplo, aquele que está vindo agora não é adaptado. E às vezes, quando o elevador está quebrado, também eles não fazem o mínimo esforço para ajudar. Não? Não. E tem ônibus que tem o espaço para cadeira de roda, mas é escada. Aí eu digo, peço ajuda, ele, ah, não tem ninguém para subir. Eu disse, e não dá para colocar aqui no ônibus. Eu disse, então, para que serve esse espaço para colocar a cadeira de roda? É de enfeite? Aí eles falam que as empresas agora deram uma ordem e que eles não podem mais carregar a deficiência. Então, tira as linhas da rua. Mas hoje nós estamos com você e nós vamos ver a situação. Vai, vai ver. E eu sou brava também, viu, que eu falo também. Gente, mas demora muito. China, quanto tempo a gente já está aqui? 25 minutos? Mais ou menos. 20 minutos, 25 minutos. Demora mais ou menos quanto tempo? Uns 40? É em torno de 20, 25 minutos, mas eu já cheguei a esperar até uma hora o ônibus. 45 minutos depois, ainda estamos no ponto de ônibus? Verdade. E eu não quero uns 20, 25 minutos hoje, já demorando demais. Tá, vocês deram azar. Igual eu. Esse também não é adaptado. Tá? Tá? Não, não. Não tem como ela ir. Obrigada. Até que vi. Até que vi. Fornete a desfazônia. Tá? Bem-vindo. Quase uma hora depois. Nossa, o tempo que ela demorava para chegar da casa com tantos anos. Aí o ano, você viu, né? Não tem lugar para... Gente, uma loucura.